No vídeo de hoje vamos trazer aqui situação extremamente preocupante envolvendo o jogador do Bahia. Além disso, vamos trazer também atualizações sobre o Caio Alexandre e situação envolvendo o Vitor Cuesta para completar informações e reflexões a respeito do jogo com direito à zona misto. Isso é muito mais e mais um vídeo aqui do canal Barabaia. Vem com a gente. Fala, nação Tricolom. Bom dia para vocês que seguem a gente aqui no canal Barabaia. E hoje mais um Plantando Barabaia. Mas antes disso, primeiro eu peço mais uma vez a você e a sua ajuda. Estamos perto, gente, de chegar aos 50 mil inscritos. Daqui a pouco chegamos aos 48 mil inscritos. Então conto com você que está me assistindo. Se não está inscrito ainda, é simples. Clique em inscrever-se, não paga nada por isso e vai estar ajudando muito a gente. Outra coisa que eu trago para você é para você aproveitar, claro, a promoção da Centauri. Muita promoção bacana, a gente está aí. Cupom Barabaia 10 para você ganhar mais 10% de desconto em produtos que já estão em promoção. E uma opção é esse tênis da Lidas, Durão, o masculino está aqui com a promoção do site. Somando com o cupom vai de 399,99 para 260,99. Clique aqui no link fixado pelo comentário também na descrição do vídeo. Aproveite logo essa oferta porque é por tempo limitado. Mas vamos aqui, gente, para o assunto de hoje. E a gente começa trazendo números dessa partida. Derrota do Bahia. Bahia estreou no Campeonato Baiano com time alternativo. E aqui os números para mim falam muita coisa. O Bahia teve posse de bola 60 contra 40. Tocou mais na bola, passes, quase o dobro. Passos errados, o Bahia errou até mais. Fruto muito também da precipitação. No ataque, 12 finalizações contra 6. Só que para fora foram 6. E no gol, 4. E o GQE colocou 3 bolas no gol do Bahia. Está mais do que claro aí. Faltou o Bahia um pouco mais de capricho no terço final. Um pouco mais de efetividade. E o fato de ele ter sofrido esse gol no início dificultou bastante a situação do Bahia. Faltou pernas e faltou também capacidade barra repertório para conseguir vencer a partida. É aprender com essa derrota e tentar agora superar em Alagoinhas na próxima rodada. Outra informação que eu trago agora é justamente sobre alguns destaques desse jogo. E um deles foi o Roger Gabriel. E a gente vai trazer aqui para vocês essa imagem que diz muito sobre o talento do nosso jogador Roger Gabriel. Quem não viu, tem a chance de ver aqui o nosso meio campista. Está aí. Júnior Henrique dá o chutão para frente. Cai o Roque. Consegue tirar de cabeça. Olha o Roger, hein. Que isso, Roger. Desbanjando qualidade. Colocou no meio das pernas. Canetinha. Com o Arthur Caculé. E já fez esse lançamento ali, ó. Está aí a fera, né, gente. A gente não pode deixar de trazer esse tipo de lance. Parabéns a Roger Gabriel. Não só por esse lance, mas pela partida. Inclusive, vamos ver aqui, gente. Ele, depois da partida, vai dar algumas declarações. Mostra muita maturidade. Muita capacidade. É um garoto de apenas 16 anos e tem realmente um futuro promissor pelo nosso Bahia. Vamos ver aqui o que ele falou depois do jogo para a gente entender mais ou menos o que esperar de nosso atleta. Mais 12 mil pessoas. Você está com derrota, infelizmente, mas queria que você avaliasse sua performance no campo. E, infelizmente, com a derrota em casa, o que você quer? Primeiramente, eu queria que você comecei pela oportunidade, o sonho bem de criança, depois de ver que eu ia continuar com essa torcida. Foi uma experiência muito importante na minha vida e acho que foi o jogo mais importante desde que eu comecei a jogar futebol. Infelizmente, saímos com a derrota com o Gustavo Marcos no jogo, mas cabeça erguida. Sabemos que fizemos um bom jogo. Os caras tiveram uma chance, deram um gol. A gente não matou o jogo. Porém, treinar agora, trabalhar para o próximo jogo de domingo e sair com os três pontos. Rogério, eu queria justamente falar sobre isso. Faltou um pouco mais de inspiração ali no último terço. O que você acha que faltou ali para o Bahia conseguir empatar o jogo e até virar mesmo? Acertar mais. Chegamos no último terço, não acertamos os exames, as finalizações. Infelizmente, hesitou na derrota de hoje. Agora é só treinar, como eu disse, para o próximo jogo e a gente acertar o que a gente é hoje. Está aí, né, gente? Bacana. Um cara muito maduro, muito consciente. Enfim, é um cara que tem um futuro promissor. Pés no chão, claro. Vamos preservar a nossa joia. E que ele avalua cada vez mais em prol dele, das alegrias dele, das realizações dele. Também em prol do nosso tricolor de aço e da nossa imensa torcida. Outro cara também, gente, que foi bom nessa partida. Foi bem. Chamou atenção, muito consciente, muito inteligente, muito equilibrado no meio de campo. Foi, Jota, vamos trazer aqui as palavras dele depois do jogo. Está aqui, ó. Se você descrevesse nos primeiros minutos, eu acredito, por exemplo, aqui que você foi o melhor em campo hoje. Como é que você descreve essa partida, essa emoção de estar estreando aí em uma fonte nova com 11 mil pessoas? Não, é muito feliz, né? Sei que não era o resultado que a gente queria, não era o que a gente esperava. Não foi o que a gente trabalhou a semana toda para isso aí. A gente vinha treinando bem, acho que alguns detalhes no jogo hoje que fez a gente não sair com o triunfo. Mas é muito feliz, muito feliz. Estar com a torcida, estar na fonte nova. Sempre sonhei com isso e espero estar mais vezes. Vamos projetar algo diferente para domingo contra o Atlético, Jota, que é um jogo importante, né? Seria muito ruim começar o Baianão com dois derrotas seguidas. Então, como virar a chave já para domingo vencer e voltar com os três pontos para casa? É, a gente com certeza ficou um pouco abalado com a derrota em casa, na estreia, na hora que a gente esperava. Mas a gente tem hoje e amanhã já é dia de trabalho, já é dia de levantar a poeira, levantar a cabeça e chegar forte para esse jogo aí, que é os três pontos que interessa para a gente. Jota, o time do Baianão produziu bem dentro de campo, porém faltou um pouco de detalhe no último trecho do campo. Acho que o time entrou um pouco nervoso, o fato de estar jogando a primeira vez na área da futebol, isso pesou um pouco ou teve algum outro fator? Não, eu acho que não. Eu acho que é o detalhe mesmo, foi o que eu falei. Eles chegaram só aquela vez do gol e foi de longe ainda, na chute de longe. O cara pegou bem na bola e estava entrando. Mas eu acho que talvez um pouco de entrasamento também, nos primeiros jogos juntos. Até os atletas profissionais vinham jogando pouco, o Caio Roque um ano sem jogar. Então, assim, é um time que eu acho que ainda está em construção. A gente só tem mais um jogo aí pela frente, mas acho que foi um pouco de detalhe, um pouco de entrasamento. A gente conseguiu controlar, conseguiu terminar bem o jogo. Mas realmente no terce final faltou um pouco mais de inspiração. Tá aí, gente. Bacana. Um cara também muito consciente, muito maduro até para a idade dele. Jogador de qualidade. Chama atenção tanto o Jota como o Roger Gabriel. Que eles continuem a evoluir, aproveitem as oportunidades e sigam adiante. Podem ser muito úteis para o Bahia em um futuro próximo. Sobre isso, vamos trazer aqui, inclusive, análise de Cássio Cardoso. A gente também trouxe lá no nosso Twitter. Ele trouxe aqui, Bahia 0GQ1. O Bahia não conseguiu superar o contexto e com seu catado para a estreia do Baiano fez o jogo ruim. Tomou o gol, belo gol de Alex, a ordet do primeiro tempo e pouco criou para mudar o cenário. Já que aproveitou bem a brecha do calendário, ponto onde é muito complicado para times do interior. O jogo serviu a dois propósitos para o time da capital. Resultado para a tabela do Baiano e avaliação individual de atletas. Nesse aspecto, Diego Rosa e André saíram do prejuízo de Roger Gabriel. Mesmo oscilando, saiu no lucro. Foi bem. Tá aí, gente. Análise, eu complementaria aí, destacando o Roger Gabriel e Jota. Diego Rosa deu um desconto, independente até da situação que aconteceu. Jogou de forma até um pouco razoável, mas pode render mais, até ele sabe disso. E, enfim, né? E André realmente foi abaixo, também pode render mais. Mas é o que temos de um Bahia que fez a primeira partida. E a gente tem que ter maturidade suficiente para entender que a temporada foi só o primeiro jogo. E vai ter muita coisa pela frente. Sobre o jogo, vou trazer apenas esse evento aqui, gente. Depois da partida, o Bahia lançou nota. Um evento lamentável, mais um, né? E tá aqui. Nota oficial do Bahia. Esporte para o Bahia, venha público, repudiar episódio lamentável contra a fotógrafa Maurícia da Mata, da Federação Bairro de Futebol, durante o jogo desta noite na Fonte Nova. Ela, que também já prestou serviço ao esquadrão, foi alvo de injúria racial, enquanto exercia a sua profissão na beira do gramado. Acionada, a Polícia Militar conduziu os dois torcedores acusados da delegacia do estádio e foi realizado o boletim de ocorrência. Toda a nossa solidariedade à Maurícia, ao tempo em que cobramos a resposta, a altura da gravidade do assunto e reiteramos compromisso na luta contra qualquer tipo de discriminação. Tá aí, gente. Absurdo, inaceitável, que respondam incriminamente. E a gente aproveita aqui para deixar também a nossa solidariedade à Maurícia. O nosso repúdio também a esse tipo de atitude inaceitável. Outra informação que eu vou trazer agora, gente, e que causou muita preocupação, é a respeito dele. Diego Rosa, eu vou até contextualizar vocês. Ele não viajou, estava aqui treinando, extremamente dedicado, um torcedor do Bahia. E antes da partida, ele chegou nos últimos dias e postou. 2024, ninguém vai entender nada. Feliz, empolgado, se dedicando. Um cara extremamente trabalhador, comprometido. E teve essa postagem. Só que, depois da partida, aconteceu algo muito triste. Ele estava em live, inclusive, e veio essa informação. E tá aqui, gente. Ele postou depois da partida. Ele foi substituído durante a partida. Foi vaiado durante a substituição, né? E tá aqui, né? Vem informar que hoje foi o meu último jogo como jogador. E botou três legais aqui. Isso logo depois do jogo. Algo muito triste de ler, né? E aqui eu vou trazer para vocês mais uma sequência de postagens dele. Para a gente depois comentar a respeito, né? Foram várias postagens. Ele apagou aquela postagem que eu acabei de trazer. E trouxe essa. Chorando, né? Uma situação realmente bem complicada. Depois teve uma conversa em uma rede social. Onde ele acabou falando a respeito dessa situação. Né? Enfim, né? Não se achando um bom jogador. Depois teve essa postagem. Né? O que dizem que teria sido no WhatsApp. Ele deitado aqui. Diego Rosa Bahia. Deixa eu morrer, Deus. E chorando. Muito triste isso, né? E por último, ele postou também. Dizem que aqui nesse caso aqui no WhatsApp também. Eu não jogo mais. Nunca na minha vida. Vai tomar no... Tá aí, né gente? O que eu posso falar para vocês é que o que é muito triste. Né? E deixo aqui minha solidariedade, Diego Rosa. Não se trata de analisar o jogador em campo. O aspecto humano. A dimensão humana tem que vir em primeiro lugar. E isso preocupa muito. A gente está aqui para deixar o nosso desejo de que ele melhore. O importante é que ele esteja bem mentalmente. E se o Bahia tiver novamente, fizer um trabalho à parte. Que se faça um trabalho à parte com o jogador. Mas está mais do que claro que ele não vem bem mentalmente ainda. E a gente torce realmente, gente. Para que ele melhore. Porque a similitude é ser humano. É torcedor do Bahia. É o lutador. E a gente está aqui torcendo para que em breve, né? Em breve, né? Ele melhore e esteja na melhor de suas condições. Mais uma vez aí um abraço para Diego Rosa. E que ele seja acolhido conforme a situação exige. Sobre isso vou trazer aqui, inclusive, essa postagem que acabou de sair do nosso parceiro Antônio Neto. Ele trouxe aqui. O empresário Magno Tato, que é agente de André, está indo encontrar o Diego Rosa. Ele não cuida da carreira do jogador, mas está indo ajudar o atleta. Está aqui, gente. A postagem dele. Estamos chegando aí, irmão Diego Rosa. Você nunca vai estar sozinho. Bacana, né? Fico feliz que outras pessoas façam essa corrente de solidariedade. É complicado, né? Complicado porque é ser humano. E existe uma linha tênue entre a saúde e a não saúde. O aspecto mental preocupa bastante. E eu reitero aqui o que a gente puder fazer, também, como torcedor. Para ajudar o ser humano. Que é jogador também, mas acima de tudo é ser humano. Que a gente faça a nossa parte e colabore. Para que ele retome a sua melhor condição. Outra informação agora, gente. A atualização sobre Caio Alexandre. Vamos trazer aqui o que o Gabriel Gomes, jornalista do GE, trouxe no dia de ontem. Mas é importante porque muita gente está me perguntando. Como eu falei ao vivo ontem sobre o Caio deixando no Bahia. O jogador está em Manchester desde segunda. E também já foi aprovado nos exames médicos. A tendência é que ele assine o contrato hoje e também seja anunciado. A equipe de marketing do Bahia já tem tudo pronto para o anúncio. Não anunciou ontem, provavelmente dia movimentado, jogo de manhã, jogo de noite. Mas é provável que o anúncio aconteça no dia de hoje. Inclusive, com exames médicos, tudo ok. E para completar aqui, gente. Vamos trazer essa informação curiosa sobre Cuesta, Vitor Cuesta. E tem time que pensou em atravessar o Bahia. É a situação curiosa que está aqui, gente. Uma página ligada ao Fluminense que trouxe. Segundo o André do Sentimento Tricolor, o Fluminense está negociando com mais um zagueiro para repor a saída do Capitão Nino. O Fluminense chegou a sondar o zagueiro Vitor Cuesta. Porém, quando acontecia a sondagem, ele já estava em conversas avançadas com o Bahia. Está aí, situação curiosa. É realmente inusitado. Tem mercado. Isso é um indicativo bastante interessante. Vamos ver, né? Em breve, pelo visto, ele deve ser jogador do Bahia. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilha com geral. Ajuda a gente a chegar no 50k. E para completar, aproveita a promoção da Centauro. Tamo junto. Saudações colores. E até a próxima.